Produção do DJ W é estouro, cê é louco cachorreira Não acredito, tu tá de gracinha Rebolou de perna aberta, engoliu a pica todinha 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 Não acredito, tu tá de gracinha Não acredito, tu tá de gracinha Rebolou de perna aberta, engoliu a pica todinha Sei que tu é profissional, então não se faz de santinha Sei que tu é profissional, então não se faz de santinha Acão, 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 acredito, tu tá de gracinha Não acredito, tu tá de gracinha Rebolou de perna aberta, engoliu a pica todinha 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 Não acredito, tu tá de gracinha Rebolou de perna aberta, engoliu a pica todinha Sei que tu é profissional, então não se faz de santinha Sei que tu é profissional, então não se faz de santinha Acão, 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 acreditou, tu tá de gracinha Não acredito, tu tá de gracinha Rebolou, 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 rebolou de perna aberta, engoliu a pica todinha Rebolou, 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 rebolou de perna aberta, engoliu a pica todinha